Música Onde é que eu te encontrei? Fiquei louco apaixonado Onde é que eu te encontrei? Fiquei louco apaixonado Por causa do teu amor, muito eu tinha chorado Por causa do teu amor Muito eu tinha chorado Este mundo é mesmo assim, quem tem amor sempre vem Este mundo é mesmo assim, quem tem amor sempre vem Você nasceu para mim, nasci pra você também Você nasceu para mim Nasci pra você também Nunca pude te esquecer, nem você esqueceu de mim Nunca pude te esquecer, nem você esqueceu de mim Não choro mais por você, nem você chora por mim Não choro mais por você Nem você chora por mim Música 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 Música